Seja bem-vindo ao canal do Coquinho e olha pessoal, o Gustavo Lima ele tá passando o fim de semana em família, hein? Tá visitando lá o pai e o seu Alcino e apareceu aí nas redes sociais ao lado dos irmãos ali se divertindo lá num boteco, um boteco bem simples, jogando bilhar, jogando sinuca ali, né? Com os irmãos pessoal. E o que chamou a atenção aqui também, gente, que a Andressa Suíta postou nas redes sociais é dos filhos ali, olha só o Samuel ali com a garotinha, gente. O rapazinho é esperto igual o pai, hein? Vou colocar pra vocês verem aqui no nosso canal também. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações, você que gostou de ver toda a família reunida aí também, deixa o like aí no vídeo, tá bom, gente? Olha só. E aí, gente, o que vocês acharam de ver toda a família do Gustavo Lima reunida, todo mundo reunido lá? Que legal, né, gente? Aí, ó, eu já cansei de falar, vou falar de novo. Olho verde em gente feia é igual feriado no domingo, serve pra porra nenhuma. Deus, fala as coisas certinhas. Não é não, pai? É assim, né, cara? Não adianta nada. Oi verde. Oi verde em gente feia. O senhor é doido que eu sou, meu, que eu sei. Ah, tá. Outra prova, outra prova que eu falo aqui, ó. Olho bonito em gente feia não serve pra porra nenhuma. Aí, ó, eu prefiro muito mais o meu olhinho preto aqui, ó. Aí, ó, é pra você ver, ó. É não, meu? Aí, Geraldo, o que eu falei? Olho bonito em gente feia é igual feriado no domingo. Isso é pra porra nenhuma. Né? Né não? Não, eu gosto. É, eu gosto. Virou uma só, tu fudeu. Virou? Zap é zap. Onze é seu. Zap é zap. Bora. Cantor. Bora, cantor. Bora, ao vivo. Ao vivo. Outlo aí, ó. Confusão aqui. Deu quase briga hoje aqui. Quase morte. Vem, Valé. Vá. 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 Bora. Ah, não, olha. O CB não morra. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Deixa o seu comentário aí também. Tô ficando por aqui. Vou deixar mais vídeos aqui na tela. Não esquece de se inscrever no nosso canal pra não perder nenhuma novidade. Combinado? Até o próximo vídeo, hein?